Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. O movimento nas praias de Tapes está aumentando com a chegada do verão. Na quarta-feira, 21 de dezembro, a Praia do U registrou um bom movimento de turistas e de tapenses. Nessa sexta-feira, deve chegar a Tapes a equipe de salva-vidas da Brigada Militar, que irá atuar nas praias do município. A Prefeitura Municipal também deve instalar, nessa sexta, duas goleiras de futebol e traves para jogo de vôlei na Praia do U, no Balneário Rebelo. Assim como está realizando a manutenção das praias. O movimento de verão em Tapes deve crescer com a chegada dos turistas para as festas de final de ano. Com a conclusão da obra DRS 717, que está em fase final, o acesso ao município está em ótimas condições, aguardando os turistas. O comércio do centro da cidade também está aquecido, ainda mais com o calorão que o verão trouxe.